O Câmara de Angra em Pauta começa agora com as principais notícias da semana em Angra dos Reis. O vereador Mascote apresentou uma indicação pedindo a redução da jornada de trabalho para as mães de crianças autistas em Angra dos Reis. A medida é para garantir que a mãe possa dedicar mais tempo para acompanhar o desenvolvimento e as terapias para o bem-estar e progresso do filho. Para ajudar no combate ao racismo, em especial no ambiente escolar, o vereador Charles Neves apresentou um projeto de lei que propõe a criação do programa por uma infância sem racismo em Angra dos Reis. A vereadora Jane Veiga solicitou que a Turizangra implemente um City Tour Centro Histórico Linha Turismo Angra dos Reis. Pela proposta, a linha de ônibus passaria pelos principais pontos da cidade, facilitando o deslocamento de turistas que pagariam valor fixo com validade de um dia. Esse sistema já funciona em diversos locais pelo mundo. As comissões de Justiça e Turismo da Câmara opinaram favoravelmente a um projeto do vereador Dudu do Turismo, que dispõe sobre a exibição de informações sobre o turismo de Angra dos Reis nas telas de cinema do município. A proposta tem como objetivo exibir vídeos de turismo local de até um minuto antes dos filmes em cartaz. Já a vereadora Gabriela Carneiro cobra a presença de agentes de trânsito na Vila Histórica de Mambucaba durante os feriados. Junto com os moradores, os agentes vão definir o ordenamento e o controle de acesso de veículos no local. A parlamentar também quer que a CCR Rio-São Paulo sinalize os radares da Rio-Santos, conforme uma resolução do CONTRAN de 2020, que determina a colocação de placas nos radares. Gabriela também solicitou que as câmeras da Prefeitura na rodovia sejam sinalizadas por meios de placas. A vereadora Luciana Valverde solicitou um programa de auxílio às mulheres no período do climatério e ou na menopausa, com liberação de salas com profissionais qualificados. Já a vereadora Tite quer a implantação de um call center de apoio a dependentes químicos, pessoas com transtornos mentais e familiares, para dar orientações e encaminhamentos. Fique por dentro do que acontece em Lenda dos Reis com Câmara de Angra em Pauta. Até breve! Lenda dos Reis